Foi mudando, mas antes era assim, aí chegava, era um pé só, você lançava assim, foi tão assim, e foi indo, aí depois começou a jogar o pé, começou a mudar, começou a querer inventar, entendeu? Aí começou a mudar, aí foi mudando, mudando, hoje todo mundo quer dançar por ano, aí vai inventando, entendeu? Antes de eu me interessar pela dança, eu vi um vídeo, desculpa o termo que eu vou usar, passinho foda. Na época do passinho foda, não tinha nem mil acessos ainda, e eu já dançava. Quando eu postei meu vídeo, um mês depois, quando eu fui ver no baile na favela de Amoro, tinha um monte de cebolinha dançando, tudo fazendo o que eu tava fazendo. Eu fico vendo as pessoas dançando, eu pego o passinho deles. Eu comecei a dançar vendo vídeo no YouTube, comecei a ficar olhando pra parede, vendo a sombra, e fui me aperfeiçoando. Eu sempre soube que se alguém da mídia visse a cultura desses meninos, que é muito talento pra dança, entendeu? Eu sempre soube que se alguém visse ia dar oportunidade, mas hoje, com tanta oportunidade aparecendo, fica, assim, difícil limitar o que pode acontecer. Poxa, fiquei com muita vergonha. É o campeonato do passinho, os moleques são sinistros. Quero ver quem é o melhor e quebra, quebra de ladinho. É a batalha do passinho, os moleques são sinistros. Quero ver quem é o melhor e quebra, quebra de ladinho. Vai, 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 é a batalha do passinho. Vai, 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 os moleques são sinistros. Vai, 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 é a batalha do passinho. Vai, 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 os moleques são sinistros. Os moleques são sinistros